Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica. E para iniciar nossa aula de hoje, eu vim toda fantasiada de Dona Baratinha, porque nós vamos cantar, adivinha, a música dela. Você já ouviu a música da Baratinha Diz Que Tem? Se você não ouviu, você vai ouvir aqui junto com a professora Jéssica e você vai cantar aí junto comigo na sua casa. Eu quero você acompanhando comigo, batendo palma, acompanhando junto com a professora Jéssica. Não me deixe cantar sozinha, hein? Vamos lá, crianças? Cantem juntinho com a professora Jéssica, hein? A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata? Ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata? Esse sapato é da irmã dela. Ha, 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 ho, ho, ho. Esse sapato é da irmã dela. Ha, 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 ho, ho, ho. Esse sapato é da irmã dela. A barata diz que tem um anel todo de ouro. É mentira da barata? Esse anel é do besouro. Ha, ha, ho, ho, ho. Esse anel é do besouro. Ha, ha, ho, ho, ho. Esse anel é do besouro. E aí, crianças, gostaram? Então, agora vocês irão fazer uma atividade. Como eu disse, na página 79, vocês irão completar com as palavras que faltam, tá bom? E depois de completar, vocês irão mandar uma foto bem bonita lá no WhatsApp da Fama, que eu quero ver quem acompanhou essa aula, quem participou, quem cantou junto comigo. Eu já quero que vocês mandem. Tia Jéssica, gostei da música, não gostei, vão participar lá nesse WhatsApp, hein? Importante, crianças, que vale nota. Você está mandando as fotos, mandando as atividades, tudo isso está somando nota para vocês. Então, não esqueçam de mandar, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula!